A campanha de vacinação iniciou no último dia 28 e seria encerrada no Paraná nesta sexta-feira. Porém, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, a CESA, prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite até terminar o estoque de vacinas ou atingir a meta preconizada de 95% de cobertura vacinal. Haja visto que esse ano nós temos dificuldade, que realmente os pais tenham segurança para trazer os seus filhos para vacinação. A gente tem tido uma queda na procura pela vacina e a gente realmente está tendo que traçar estratégias diferenciadas para atingir esse público-alvo. Devem receber a imunização crianças com idade de 1 a 5 anos. A população estimada no Paraná é de 583.962 crianças. Em Francisco Beltrão, a meta vacinal ainda não foi atingida. Por aqui, apenas 60% do público-alvo foi vacinado até agora. A nossa preocupação é a não vacinação. Nós temos as crianças e jovens suscetíveis a doenças que são imunopreveníveis. A gente cita não só a poliomielite, que é uma doença grave, contagiosa, que provoca paralisia musculares, principalmente de membros inferiores e que pode levar até mesmo a morte. A vacinação é a única forma de prevenção. Na área da 8ª Regional de Saúde, responsável por 27 municípios, a cobertura já ultrapassou 80%. Nós estamos com uma cobertura de 80,09%. A nossa meta de vacinação é 95% da população-alvo, que é seguindo, então, a orientação do Ministério da Saúde. O Paraná não registra casos de polio desde 1987 e o Brasil desde 1990. Em 1994, o país recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. A vacinação é gratuita e está disponível em todos os postos de saúde.